Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, rei dos reis e senhor, te entregamos o nosso viver, rei dos reis e senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar, rei dos reis. Foi que eu nasci, ó rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar. Rei dos reis e senhor, rei dos reis. Foi que eu nasci, ó rei Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Abre teu coração, solta sua voz e canta. Pra te adorar, ó rei dos reis. Foi que eu nasci, ó rei Jesus. Meu prazer é te adorar, ó rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sinon 하겠습니다. G Fifinho ágil Castelo a p Kirimons de P tradição. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, tudo. Em espírito, em verdade, te adoramos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto